Chagas foi realizada na manhã desta quarta-feira a oitava sessão ordinária de 2017. Os vereadores se reuniram e discutiram diversos projetos de lei, assim como várias indicações, assim como são feitas em todas as sessões. Destaques para duas indicações do vereador Maurício Gomes. Uma delas que fala sobre a padaria municipal e uma outra sobre a ampliação do PSF do bairro Rota do Sol. Essa indicação da padaria municipal já existe em vários municípios, onde a demanda é muito grande da compra de salgados, pães para as entidades, para as escolas e creches do município. Então isso é para poder ajudar na alimentação desses alunos nas escolas e creches do município. E também a indicação da ampliação do PSF do bairro Rota do Sol. Temos a emenda de 300 mil reais que vai ser liberada para a ampliação daquele PSF, onde dará mais saúde, mais qualidade de vida para aqueles moradores ali do bairro Rota do Sol. Ela é uma emenda diretamente do Ministério da Saúde, nós estivemos em Brasília, eu, vereador Damiane, vereadora Marisa e professora Silvana, onde nós conseguimos diretamente com o Ministério da Saúde, ele vai ter em torno de 20 bilhões, que vai ser um investimento em ampliação e melhoramento da saúde pública. Então essa ampliação, o bairro Rota do Sol, foi contemplado pelo tamanho da comunidade que tem ali, pelo tamanho da população hoje ali, que é muito grande, pelo espaço físico que é muito pequeno. Hoje ali só oferece um médico, que atende em torno de 16 a 20 fichas, um enfermeiro e um dentista, então vai ampliar o tamanho do prédio e também o tamanho do atendimento, passando aí para dois médicos, para dois enfermeiros, dois dentistas. O vereador Acácio Ambrosini destaca o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a firmar parceria com o Motoclube do município de Sorriso. Ele explica aí o que essa parceria trará aí de benefícios para a cidade de Sorriso. É uma parceria que a Prefeitura vem fazendo com várias entidades, principalmente ligadas ao esporte e as assistências sociais, que são aquelas entidades que prestam serviço para a comunidade de uma forma ou de outra, de forma de caridade. O Motoclube, já existente, há muito tempo em Sorriso, desempenha uma função, um esporte maravilhosa, desde participação de Mato Grossense a nível brasileiro e sempre se destaca. E o que a gente fez aqui é regulamentar essas horas de marcas que são feitas pela Prefeitura. Então, realmente, é uma parceria que vem para contribuir, mais uma contribuição para o Motoclube. Bom, está aí, então, Chagas, os principais destaques desta sessão oitava do ano de 2017. Volto aí no estúdio com você. Imagens de Lucas Torres, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta. Obrigado. Obrigado.